É o contrário O tio tá te amando aqui, ó O tio tá escondido aí atrás Ele sempre é a graça É a graça pintada? Não, amor Deixa eu virar pra você Vamos lá, vamos ver Com traz, né? É, tem uma linda Tá te amando aqui? Quero te amando aqui? Quero te amando aqui Quero te amando aqui Eu tô conseguindo ver Eu falei, eu falei Eu falei do bate e pego É, eu sabia, mas ele sempre quis fazer Quero te amando aqui É engraçado E essa camiseta? É de propósito igual? É? É de propósito pra ficar igual a mesa? Ah, roupa É? É, que legal E aí, menino? É que a avó não entende A avó tá gravando? A avó tá gravando Tudo bem? Vai pro YouTube, tá bom? Vai lá, Isa, lá Cadê o cardinho? Coloca a máscara Faz o Ricardinho? Coloca a máscara, Isa Vem com o cardinho Ó, velho, senhor Pelo amor Não tem medo Assim para te mostrar Mas só perder o dinheiro Vá lá Vamos fazer Tá só Entendeu certo? Sim Alô, meu cardinho Vamos lá Mãe, dá um instato aí, Mãe Oi Mãe, querê o papo alto que eu li para você pegar? Por favor? Cadê? Cadê? Obrigado.